Enquanto eu vou ouvir Everaldo e Noriega que participaram da transmissão desse clássico hoje, já abrindo bem o domingo nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Everaldo? Tudo bem, Carol. Um abraço para você, para o PC, para o amigo que está ligado aqui no Sport TV, acompanhando o Tá Na Área. O Noriega e eu estivemos nesse jogo aqui no Premiere também com o Ricardinho. Um jogo às 11 da manhã, com todos os componentes do calor, muito forte, a temperatura bateu, perou os 30 graus no Morumbi. Principalmente no segundo tempo, nós tivemos uma queda de intensidade por conta disso. Mas você gostou do jogo, Noriega? Gostei, gostei. Oi, Carol. Oi, PC. Amigos ligados no Tá Na Área. Achei que foi um jogo legal, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o pessoal sentiu bastante o cansaço, mas houve emoção, um gol no finalzinho. E acho que São Paulo mereceu o resultado. São Paulo foi melhor no conjunto da obra. São Paulo começou muito bem o jogo no primeiro tempo, atrapalhou a vida do Corinthians, marcação forte na saída de bola, provocando o erro do adversário. Não finalizou muitas vezes, não teve um domínio massacrante. Mas eu acho que sabia por onde ganhar o jogo o time do São Paulo. Em relação ao Corinthians, acho que essa é a grande dúvida que fica. O torcedor do Corinthians bate o olho no time e fica perguntando como é que esse time joga? Como é que esse time vai ganhar os jogos? Ainda não está muito claro isso. O Corinthians é um time que, no setor de meio campo, que é onde se constrói as jogadas, onde se determina resultados, é o setor mais importante de um time de futebol. O Corinthians deixa muito a desejar. Luan entrou, segundo tempo entrou mal. E tem a saída do Cantijo, que eu acho que foi prejudicial para o Corinthians. A informação oficial da assessoria de comunicação do Corinthians é que o Cantijo saiu por cansaço. Mas tem que respeitar a decisão da comissão técnica, preparação física, fisiologia e tudo mais. Se foi por cansaço, a gente entende. Eu acho que se não foi por cansaço, foi uma alteração equivocada, porque o Corinthians perdeu demais sem o Cantijo. O Arauz, por exemplo, ainda também não conseguiu render com a camisa do Corinthians. Há muito tempo, tem um monte de chances. É o mesmo problema do Vital também. Vira e mexe. Cada 10 jogos o cara faz um bom jogo. Então, um jogador que tem esse tipo de performance, ele não serve para um time como o Corinthians. O Corinthians precisa de respostas, precisa de sequência de bons jogos por parte de jogadores que foram contratados para isso. Muitas vezes a gente analisa a performance, mas no final das contas os resultados acabam tendo um peso muito grande. O São Paulo chega à sua terceira vitória consecutiva e está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Se a gente olhar para duas semanas atrás, ninguém imaginava o São Paulo nessa situação. E com o Fernando Diniz fazendo algumas mudanças importantes no time. Hoje, por exemplo, ele resolveu manter o Léo na zaga, o Léo que seria o substituto natural do Reinaldo que estava suspenso, para que o Léo continuasse formando a dupla junto com o jovem Diego, que são dois jogadores bem jovens ali no São Paulo. O Léo tem 24 anos, o Diego tem 21. E trouxe o Lisieiro de volta para a lateral esquerda, coisa que há muito tempo o Lisieiro não atuava. É verdade, são alterações legais que estão dando resultado. O resultado é o que pauta a vida de um time grande. E o Felipe Brizola, nosso repórter, antes do jogo começar, ele trouxe uma informação que é muito legal para o torcedor do São Paulo avaliar e estudar o que está acontecendo. Dos dez jogadores de linha que estavam na derrota do São Paulo para o Mirasol no Campeonato Paulista, oito saíram do time. Então, essa é uma alteração radical da equipe. E com muita molecada, que é um pedido do torcedor do São Paulo. O torcedor do São Paulo tem muito carinho por Cotia. Cotia, para quem não é da região de São Paulo, é onde tem o CT da base do São Paulo. E o torcedor acredita que dali pode sair muita coisa boa. E o segundo gol hoje foi made em Cotia, a jogada do Toró e a cabeçada do Brenner. Toró para o Brenner. Muita gente da base do São Paulo está jogando com o Diniz. O resultado vai acontecendo. E o resultado dá uma base para ele ter tranquilidade para impor as suas ideias. Carol, PC, amigos do Tanahari, estamos aqui à disposição depois dessa vitória do São Paulo. nos acréscimos em cima do Corinthians, o tricolor vice-líder do Brasileirão. Beleza. Vou aproveitar que vocês estão à disposição. A gente vai voltar a se falar daqui a pouquinho. Mas agora sim, cumprindo o prometido, vamos ouvir o Brenner depois do jogo. Boa tarde. Primeiro, você tem um histórico de gols do Corinthians. Apesar de ter poucos gols ainda como profissional, você tem aí nos seus sete gols, três contra o Corinthians. E você teve uma comemoração ali bastante emotiva. Eu queria que você falasse um pouco do peso para a sua carreira até fazer um gol e decidir um clássico. Pela terceira vez aí, estou marcando em jogos contra o Corinthians, três jogos atrás do outro. Fico feliz, mas eu acho que o meu gol, acho que eu dei ao preparador físico Pedrão, que me trabalhou, me motivou bastante durante esses dias que eu não estava sendo relacionado. Há jogadores que sempre me apoiaram, como vocês podem ver no gol. Recebi muito abraço das pessoas que torcem por mim. Fico feliz por esse gol. Trabalhando bastante, sempre com humildade ouvindo os conselhos de quem pode me ajudar. E hoje foi um dia de êxito para mim e pela minha equipe. Brenner, o São Paulo tem sido bastante pressionado pela torcida desde a derrota para o Mirassol. Hoje, de novo, tinha faixas de protesto lá fora na chegada do ônibus. Quanto você acha que uma vitória no clássico, uma classificação, uma vice-liderança pode dar uma aliviada e ter uma certa tranquilidade para vocês? Oferecer uma tranquilidade para vocês e para o Fernando Diniz? Cara, a gente joga no São Paulo. Desde a base eu sempre fui criado, que aqui é um clube gigante. Então, a pressão vai vir momentaneamente. Eu acho que, como aqui tem grandes jogadores, a gente tem que saber absorver essa pressão e tentar sempre manter o equilíbrio. Não sempre, às vezes, vai ser o resultado positivo, mas a nossa equipe sempre busca a vitória. Brenner, mostrando que sabe a pressão que é jogar ali no São Paulo. Mas muito legal também ouvi-lo destacar o trabalho do preparador físico, que, sem dúvida, tem feito diferença nesse momento. Foi falado por vocês há pouco sobre o preparo físico. Agora, com a equipe completa aí, entrando na roda também, o PC para conversar com a gente. Olha, eu acho que o Nori, quer dizer, na verdade, a informação foi do Felipe Brizola, mas o Nori fez uma observação que eu acho muito importante, que é essa repaginada pela qual passou o time do São Paulo. de 10 jogadores que enfrentaram o Mirassol, e que seguramente foi uma das maiores frustrações do São Paulo nesse ano, em termos de desempenho, o Mirassol estava destroçado, foi lá e eliminou o São Paulo do Campeonato Paulista, oito saíram. Então, há uma mudança em curso, mas não é uma mudança lenta, gradual e segura. É uma mudança radical. E aí eu gostaria de saber do Nori e do Everaldo, se de repente o Corinthians não está precisando um pouco desse tipo de repaginação para que o seu jogo flua mais. Porque embora a gente saiba da capacidade do Thiago Nunes e do tempo que ele precisa, isso aí ninguém está querendo mudar o seu curso, me parece, Nori e Everaldo, que esse time do Corinthians está demorando a ter um jogo mais consistente. Vocês têm a mesma impressão? Olha, PC, eu acho que está demorando mesmo. Não sei se o Everaldo concorda, o Corinthians não responde. O Corinthians não faz dois jogos seguidos, dois bons jogos. Agora, mexer radicalmente no time do Corinthians com o elenco que o Corinthians tem hoje é complicado. O Corinthians não tem banco. O curioso, né, Nori, é que o Thiago Nunes chegou com a missão de mudar o jeito do Corinthians jogar. Só que os melhores momentos do Corinthians até agora, na passagem do Thiago Nunes, não sei se você concorda, aquela arrancada final para a classificação, a decisão do Campeonato Paulista, tinham muito mais a ver com o jeito do Carilli do que com o que se espera do futebol do Corinthians com o Thiago Nunes. É por aí? É por aí. É por aí. Não quer dizer que ele esteja sendo, assim, agindo contra as suas ideias de futebol, que ele esteja rasgando o seu manual. Mas, às vezes, com o que ele tem na mão é o que dá para fazer, né? Eu acho que o Corinthians, por exemplo, contratou o Otero, entrou agora, primeiro jogo, mas o Otero, na minha leitura, ele não é o jogador que vai resolver os problemas que o Corinthians tem no meio-campo. O Otero é um cara que bate bem na bola. Basicamente, o Otero é isso. É um cara que bate bem na bola. O Corinthians não precisa só de um cara que bate bem na bola, ele tem outro...